Os problemas da comunidade devem ser motivos de discussão a partir do momento em que eles são identificados. E se a questão é comunitária, compete à administração pública municipal apresentar uma solução e executar esse plano de ação com o objetivo de acabar com as necessidades da população que está sendo afetada. E não há tempo certo para a implantação de políticas públicas ou serviços que beneficiem, sobretudo, as pessoas menos favorecidas. Aqui o talão não falta não, mas a água está desse jeito, faltando todos os dias. Aí você precisa para cozinhar, tomar banho. Para cozinhar, para lavar, para tomar banho, de tudo nós dependemos da água, porque logo a água é vida. Como vivemos em um país democrático, nem tudo está perdido. De dois em dois anos, os brasileiros têm a oportunidade de mudar seus administradores e legisladores. As próximas eleições vão mantê-los em parte ou alterar o cenário na esfera municipal. Candidatos aos cargos de prefeito e vereador colocarão seus nomes à disposição dos eleitores. E quem vai tentar reeleição, é preciso começar a analisar a satisfação dos eleitores o quanto antes. Para esses que detêm mandatos, o tempo entrou em contagem regressiva. Faltam exatos 365 dias para os eleitores irem às urnas. E a Justiça Eleitoral já iniciou o ciclo de transparência do processo eleitoral de 2024, com a abertura do Código Fonte, onde os profissionais da tecnologia de informação podem tentar hackear o sistema eleitoral, monitorados pelo TSE. O Código Fonte é um conjunto de instruções que formam o programa que roda dentro de uma urna eletrônica, assim como o software de computador. São linhas de instruções que vão executar o programa final. O próximo passo será o teste público das urnas eletrônicas, que serão usadas nas eleições do dia 6 de outubro do ano que vem. Estamos dando início nesse ciclo de transparência democrática, com a abertura do famoso Código Fonte, que é o nome que se dá a esse conjunto de comandos escritos em linguagem de computação, de programação, para que determinam como funciona exatamente desde a colocação do voto até a apuração. No momento, o calendário eleitoral ainda não entrou em vigor, porque o TSE precisou aguardar a aprovação da mini-reforma eleitoral. Como não foi votada no Congresso Nacional, as vedações e orientações para pré-candidatos e partidos devem ficar para o ano que vem. Então, para quem essa data é tão importante? Um ano antes das eleições municipais, há gestores de muitas cidades brasileiras que vão conduzindo bem seus respectivos municípios. Mas também existem prefeitos que vão precisar se virar nos 30 para conseguir mudar a imagem administrativa em apenas um ano. Esse caso se aplica bem à gestão do prefeito de Codó, doutor Zé Francisco. Os desafios do governo são imensos diante de três anos de reclamações por falta de merenda escolar, falta de medicamentos no HGM e nos postos de saúde, constantes atrasos de salário, sobretudo da classe trabalhadora mais necessitada e o desgaste da queda de braço com os professores, dentre muitos outros problemas, como os de infraestrutura. E o alerta vermelho deve ficar aceso para o prefeito doutor Zé Francisco, faltando um ano para as eleições, o município de Codó já conhece seus pré-candidatos ao cargo de prefeito que estão se articulando com o objetivo de chegar ao Palácio Municipal. E até aqueles que vão disputar vaga na Câmara de Vereadores também já estão se mobilizando. Para o cargo majoritário, temos pré-candidatos que começaram desde o início do ano suas pré-campanhas. Camilo Figueiredo atualmente é vice-prefeito de Codó e já foi deputado estadual por quatro mandatos. E no ano passado disputou o cargo de deputado federal pelo Podemos, recebeu 6.423 votos e não se elegeu. Camilo é pré-candidato a prefeito. Chiquinho FC é empresário e está como pré-candidato a prefeito. É a primeira vez que o industrial se dispõe a disputar cargo político. Em seu histórico empresarial, tem inúmeros prêmios. E hoje é consolidado como um dos maiores empregadores do Maranhão e um dos grandes investidores da região nordeste. Doutor Nelson é advogado, atual vereador de Codó, eleito com 799 votos pelo PSB. Está como pré-candidato a prefeito nas eleições do ano que vem. Doutor Zé Francisco, eleito prefeito em 2020 pelo PSD com 28.331 votos. Está completando três anos de gestão e figura como pré-candidato à reeleição. Guilherme Oliveira, advogado, já disputou o cargo de deputado federal pelo Cidadania em 2022. Obteve 4.794 votos e não foi eleito. Guilherme já declarou que sairá candidato a prefeito. Zito Rolim foi prefeito de Codó por dois mandatos. Disputou o cargo de deputado estadual em 2018. Ficou na suplência, mas assumiu vaga na Assembleia Legislativa do Maranhão porque o titular da vaga licenciou-se para assumir cargo no governo estadual. Na eleição passada de prefeito, Zito disputou pelo PDT, mas ficou na segunda colocação com 24.318 votos. Zito Rolim é pré-candidato a prefeito.